Fala aí pessoal, vou fazer um videozinho diferente, vocês vão ver como é que ficou o iPhone 11 Pro e o Pro Max, a gente vai abrir ele aqui e ver, 512, 512, aquela cor nova, e um de 64. Adorar ver como é que é, de cara o bicho está aqui, bonito hein, acho que os vídeos não ficam tão bonitos, é bonitão viu, nossa top hein, olha já vem com o, ele tem essa entradinha diferente, e o outro, vamos ver a corzinha do outro, uma olhada na corzinha do outro, bonitinho, 502, grandão, de cara, já dá de cara com o bicho, nossa bonito hein, é bonitão o bicho, o verde é a cor nova né, E aí ó, é isso aí, vem com o fone, entradinha aquela pequenininha, diferente, é isso aí, bonitinho, igualzinho, diferencinha dos dois, Show de bola, valeu, abraço. E aí E aí